O Ministério Público Mineiro obteve na Justiça a condenação do Estado de Minas Gerais a pagar R$ 10 mil a um homem que foi mantido preso indevidamente por oito meses depois do alvará de soltura. A irregularidade foi cometida no Ceresp, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Ipatinga. A Gisele Ferreira tem detalhes. É, Gisele, essa é a indenização aí, né? De R$ 10 mil conto, mas o problema é a indenização dos valores morais e psicológicos do cidadão aí, né, Gisele? Gisele, boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. De acordo com o Ministério Público, o alvará de soltura foi expedido em dezembro de 2021 para este preso, porém, ele só foi solto oito meses depois. Este caso aconteceu aqui no Ceresp de Ipatinga. A defesa do preso entrou com uma ação na justiça e o Poder Judiciário concedeu a vitória, neste caso, no sentido de danos morais, para reparar os danos causados ali para o preso. Este valor foi de R$ 10 mil, Nico. Eu volto com você. É o que eu disse, né, o tormento psicológico, o pavor de ficar ali preso, sem estar. É ilegal, uma prisão ilegal, inclusive, né? Isso aí ninguém vai reparar, né? Este valor aí é só um paliativo, né? É um paliativo. É um paliativo.